Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas está chegando a hora, amanhã às 21h30 o Fogão enfrentará o São Paulo no Morumbis pela segunda partida das quartas de final da Libertadores na primeira empate em 0x0 no estádio Newton Santos então se empatar novamente, o Fogão decidirá a vaga nos pênaltis se vencer, o Glorioso estará nas semifinais da competição internacional neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, uma análise especial do gol marcado por Luiz Henrique no último sábado, vitória do Fogão por 1x0 sobre o Fluminense Fabi, o que tem a ver o gol marcado no Campeonato Brasileiro com o jogo de amanhã pela Libertadores marcação alta muito bem executada galera, se o Botafogo conseguir repetir em alguns momentos contra o São Paulo terá muitas chances de avançar falo também sobre a provável escalação começando contudo, o gol do Fogão teve algumas nuances bem interessantes galera, o Botafogo tinha ao fim da partida dois volantes que exercem a marcação com muita força, muita intensidade Gregory, que começaram jogando e Alan, que entraram na segunda etapa o Tietê foi para a lateral direita e o Mateo Ponte foi substituído então ao fim do jogo, o Botafogo tinha o John o Tietê na direita na zaga, Bastos, que tinha entrado no lugar do Adrielson ao lado do Alexander Barbosa e na lateral esquerda, o Alexi Telles que entrou no lugar do Marçal a sexta troca por conta do protocolo da saída do Nonato lá no Fluminense no meio campo nós tínhamos uma dupla muito intensa na marcação Gregory e Alan Almada um pouco mais à frente no setor de criação Luiz Henrique pelo lado direito como centroavante, o Igor Jesus e no lado esquerdo, o Carlos Alberto que estava trocando também de posição já ao fim do jogo e assim o Botafogo atacou pela direita com o próprio Carlos Alberto a jogada infelizmente não culminou em gol e o Fábio ficou com a bola então ele saiu jogando o Fluminense tentou sair tocando o Botafogo foi organizado intenso e conseguiu roubar a bola para fazer o gol confira na análise 49 do segundo tempo o Botafogo tinha acabado de completar um ataque e o Fluminense tomou a decisão de tentar sair jogando por baixo o Botafogo com o volante Alan começou uma marcação alta identificando a situação Carlos Alberto, mesmo sendo atacante fechou o espaço cobrindo o Alan para que não houvesse um passe progressivo Igor Jesus, centroavante ainda estava dentro da área assim como Luiz Henrique Almada retornava com calma observando a situação enquanto a bola chegava a Felipe Melo que num primeiro momento deu o passe de primeira para o lado esquerdo o Fluminense só não esperava que já ao fim do jogo o Botafogo pudesse colocar mais um volante Gregory marcando no campo ofensivo tínhamos então dois volantes do Botafogo marcando lá em cima e Carlos Alberto, atacante atrás desses volantes fechando mais uma vez a linha de passe progressivo a bola teve que chegar novamente ao veterano Felipe Melo só que dessa vez marcado inicialmente pelo centroavante Igor Jesus com experiência Felipe Melo se desvencilhou do primeiro marcador mas também não esperava que Gregory virasse não só a chave da partida mas o posicionamento do corpo para continuar marcando lá dentro do campo tricolor o volante alvinegro deu o bote certinho e roubou a bola do defensor do Fluminense percebam também o posicionamento do corpo do Luiz Henrique ele que ia sair da área mas observou a situação e ficou atento antes mesmo do Felipe Melo perder a bola olha o posicionamento do corpo Gregory roubou a pelota e conseguiu a assistência perfeita para o ponta do glorioso fazer o gol vocês observam o passe o domínio a comemoração e então o tento marcado pelo ponta alvinegro vamos ver na velocidade normal o Botafogo é um time organizado marcando quase os 50 do segundo tempo no campo ofensivo com os jogadores entendendo exatamente o que precisavam fazer até porque se você for jogar de forma aleatória na Série A do Campeonato Brasileiro vai ter problemas só que organização não basta tem que ter também disposição vocês veem um Alain dando bote lá na frente e um monte de camisa branca passando pra lá e pra cá até que o Botafogo consegue de fato o desarme por intermédio do Grégory e o gol com Luiz Henrique o Botafogo foi convicto o Alain chama a atenção porque o Fluminense poderia botar a bola no chão com o Botafogo fazendo duas linhas de quatro deixando só o Almada e o Igor Jesus mais adiantados com aquela marcação um pouco mais distante mas o Botafogo queria ganhar o jogo então aos 49 do segundo tempo tínhamos o Alain marcando lá na frente o Carlos Alberto entendendo a movimentação e o posicionamento recuando um pouquinho com o Grégory avançando dois volantes marcando em cima o Igor Jesus percebeu a situação conseguiu contribuir o Almada observava de longe vocês viram que o Luiz Henrique também estava atento até no posicionamento do corpo antes do Grégory conseguir roubar a bola do Felipe Melo o Luiz Henrique já parou dentro da área observou e aguardou para dominar e fazer o gol amanhã contra o São Paulo o Botafogo precisará ser intenso do primeiro ao último segundo de jogo atenção total vontade de vencer é um glorioso organizado em campo hoje mas como vocês viram na análise um glorioso também com muita disposição muita intensidade com a bola no pé o Botafogo tem qualidade galera e poderá colocar essa qualidade amanhã no Morumbis para vencer o São Paulo muita gente falando sobre mística sobre o estádio lotado mas a verdade é que o Botafogo tem plenas condições de passar tem que jogar bola ser intenso e marcar com muita vontade para isso já podemos imaginar uma provável escalação galera porque o Vitinho lateral direito não entrou contra o Fluminense o Alex Teres só entrou ao fim do jogo como eu disse ele nem entraria em campo se não houvesse a sexta substituição o Botafogo também teve o Bastos descansando com o Adrielson reestreando com a nossa camisa no meio campo Marlon Freitas estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pôde jogar Savarino jogou na primeira etapa no segundo tempo foi substituído pelo Almada os dois costumam jogar juntos Luiz Henrique atuou a partida inteira Tiquinho Soares foi titular Igor Jesus descansou entrando na segunda etapa Matheus Martins foi titular também deve ficar no banco de reservas amanhã com isso o Botafogo dá ritmo a alguns jogadores importantes no elenco e descansa outras peças que deverão jogar contra o São Paulo desde o início penso no Botafogo com o John no gol Vitinho na lateral direita Bastos retornando e o Alexander Barbosa na zaga com Alex Teres na lateral esquerda um Botafogo atacando bastante também pelos lados do campo amanhã tem aquela análise especial pré-jogo no meio campo Gregory Marlon Freitas Luiz Henrique aberto na direita por dentro Savarino e Almada se revezando na esquerda Savarino e Almada se revezando como centroavante Igor Jesus contra o Fluminense tivemos um 4-2-3-1 com um meia central Savarino no segundo tempo Almada contra o São Paulo provavelmente os dois atuando juntos em alguns momentos os dois se aproximando pelo lado esquerdo em outros momentos os dois se aproximando por dentro as costas dos volantes às vezes Almada mais aberto na esquerda com o Savarino trabalhando por dentro Luiz Henrique na direita ou Luiz Henrique gostando também por dentro com o Savarino em outras partes do jogo poderemos ter o Savarino vindo da esquerda com a Almada por dentro Luiz Henrique gostando por ali também e o Igor Jesus fazendo a movimentação então uma provável escalação pro Botafogo John Vitinho Bastos Barbosa e Alex Teres Gregory Marlon Freitas Luiz Henrique Savarino Almada Igor Jesus galera um Botafogo muito forte para enfrentar uma grande equipe um grande clube e buscar a vaga nas semifinais da Libertadores quatro jogadores do fogão como muitos já sabem estão na pré-lista da convocação para a seleção brasileira para a próxima data FIFA a convocação de fato será feita na próxima sexta-feira mas estão na pré-lista o goleiro o John o lateral esquerdo Alex Teres que chegou a pouco tempo ao Botafogo Luiz Henrique que foi convocado anteriormente e Igor Jesus que chegou recentemente ao fogão também e faz um grande trabalho não sei quem será convocado Botafogo já tem uma grande decisão amanhã pela Libertadores quartas de final contra o São Paulo fora de casa já existe a motivação natural só que nós temos jogadores sendo observados pelo treinador talvez uma boa partida amanhã faça a diferença na convocação e olha que interessante no caso do Luiz Henrique o Lucas foi convocado também na última data FIFA estiveram juntos na seleção brasileira só que o Savinho está ganhando muita força lá no Manchester City e deve ser convocado o Rafinha por mais que atue também pelo lado esquerdo no Barcelona pode atuar pelo lado direito na seleção brasileira como fez majoritariamente quando convocado então o Luiz Henrique tem concorrência e ele vai atuar contra o Lucas é claro que ele não vai pensar isso durante o jogo mas ele pode ser convocado com o Rodrigo que é outro atleta que atua pelo lado do campo fazendo mais uma vez o meia central com o Lucas ficando de fora e o Luiz Henrique disputando vaga pelo lado com menos um por ali no caso o Rodrigo e aí a disputa é com o Savinho a disputa é com o Rafinha e com outros jogadores o Vinícius Júnior atua do lado esquerdo então se o Lucas for convocado e o Luiz Henrique não o Rodrigo pode atuar pelo lado do campo também com o jogador do Botafogo perendo a vaga olha que situação envolvendo Botafogo e São Paulo Alex Teres acabou de chegar ao Glorioso se estivesse no Alnacer estaria na pré-lista do Dorival Júnior vamos pensar a pré-lista pode dar a ele uma motivação para pensar se não for convocado agora numa convocação um pouco mais a frente Igor Jesus se estivesse no Shabab Al-Arli ainda nos Emirados Árabes estaria na pré-lista do Dorival Júnior mas Fabi os jogadores podem se atrapalhar por isso claro que não é motivação eles sabem que o foco está nas quartas de final até porque a cada fase mais visibilidade então é importante que eles estejam focados na partida Alex Tag jogador experiente atuou na última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira Luiz Henrique foi convocado recentemente vem ganhando experiência até outro dia estava jogando contra Barcelona e Real Madrid lá pelo Betis John já foi finalista de Libertadores pelo Santos e quer voltar quer ganhar dessa vez Igor Jesus talvez o menos experiente nesse sentido mas chegou ao Botafogo sentindo a tranquilidade para vestir uma camisa tão pesada e fazer gols importantíssimos além de contribuir de várias formas então com relação a isso estou tranquilo também beleza galera estamos muito juntos a qualquer momento eu volto todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira todo mundo chamando novos inscritos vamos passar logo dos 53 mil depois vamos muito além pois o glorioso é gigante todo mundo deixando o like isso é muito importante para o crescimento do canal e todo mundo ativando o sininho ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira aquele abraço valeu fui for good o que 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 o o que o que o o que o o que o 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